Vamos de mais informação, olha, a direção da maternidade municipal se manifesta sobre o caso Ágata e nega que a morte da criança tenha sido causada por negligência no atendimento. Não houve negligência no caso da pequena Ágata. É o que garante a gerente geral da maternidade Mãe Esperança. Quem é mãe, quem engravidou, quem passou por toda uma gestação, quem carregou um bebê no seu ventre, pode imaginar a dor do que é a perda de um bebê. Mas que, para ela ter certeza que a maternidade não negligenciou a atenção a ela, sob nenhuma hipótese. A denúncia de uma provável negligência médica foi mostrada aqui na SIC TV. De acordo com a avó da pequena Ágata, foram mais de 20 horas de espera da filha, Rosiele, para ser atendida no hospital. No primeiro dia, ela começou a sentir dor, está com sangramento já, entendeu? Aí a gente pegou e levou ela. Chegando lá na maternidade, ela foi examinada pelo primeiro médico, entendeu? No caso. Aí ele falou que ela estava com 2 centímetros, já tinha entrado em trabalho de parto, entendeu? E que era para a gente aguardar até as 21 horas. E foi o que a gente fez. A gente ficou lá aguardando. Aí quando deu o horário, a gente voltou lá para ser atendida novamente. Entendeu? Só que na hora que a gente voltou lá, já não era o mesmo médico, já era o outro médico. E na hora, o médico falou que esse médico que reavaliou ela, disse que ela não estava com sentimento nenhum, que o sangramento era normal. Na denúncia, Araceli disse ainda que o médico liberou a filha para voltar para casa, afirmando que ela ainda não estava em trabalho de parto. Ficou mais de duas horas esperando, aguardando, porque a pessoa que bateu a ultrassom, era para estar às 14 horas, retornou às 15h20 da tarde. E tinha ela de emergência, que era a ultrassom de emergência, e a outra pessoa lá aguardando. Tinha um monte de gente aguardando na hora. Aí bateu a ultrassomografia, e a gente foi levar lá para o médico, para ele ver o resultado, e foi na hora que eles deram a notícia, que a nene tinha estado em óbito. A gerente da maternidade afirma que todos os procedimentos feitos com a jovem foram corretos, e que a morte da criança foi uma fatalidade. Isso que a gente chama, são fatalidades. A nossa média de partos são 307 partos mês. Então, assim, vai acontecer isso? Vai. Vai acontecer aqui, vai acontecer num hospital privado, num grande centro. Em relação à demora para ser feita a avaliação da paciente. Mesmo quando o ultrassom demorou uma hora para chegar, para ser realizado, ele não interviu ou interferiu no curso do que ocorreria com esse bebê. Infelizmente, as fatalidades acontecem, acontecem com ela e com tantas outras nesse Brasil afora. A família pede justiça, e um advogado decidiu cuidar do caso. A gerente da maternidade, Mãe Esperança, disse que está à disposição da justiça, e lamenta o ocorrido. Porque a maternidade, o que ela tinha que fazer, ela fez. O que existe de fato é, o médico do ultrassom, ele vai ser punido por ter atrasado. Mas que fique bem claro, que o atraso dele, ou a demora na realização do ultrassom, não tem absolutamente nada a ver com o fato em si. Com o trágico fato da perda de um bebê. Olha, primeiro, e aí temos que fazer justiça. Hoje eu recebi um telefonema da doutora Marilena Penati, que não havia chegado a ela, inclusive, um pedido que havia sido feito por nós, para entrevistar alguém na maternidade, porque caso chegasse, ela teria dado entrevista ontem mesmo. Esses problemas aí, morte de bebê, morte de gestante, isso era mais frequente. Esse é o primeiro caso que acontece esse ano. Justifica não, ninguém quer. Como ela disse, fatalidade até pode acontecer, mas ninguém quer que aconteça. Agora, quando a doutora Marilena falou sobre o atraso, eu até havia anotado aqui que o atraso não teve influência na morte de bebê, mas é um equívoco, é um erro, é uma falha do profissional. E logo depois ela complementou, num outro momento da entrevista, que vai punir o profissional que atrasou para a ultrassom. Não que isso possa ter feito a diferença entre a vida e a morte de bebê. Então, isso também está bem explicado. Eu ainda acho que é importante que se faça uma investigação profunda. A minha crítica ontem, muito maior, até porque eu comecei o meu comentário dizendo, olha, eu não vou fazer juízo de valor. Não falei nenhuma vez em negligência do hospital. Agora, houve, houve dois, duas decisões de médicos. Um que diz só espera, o outro que diz vai embora. Um que preferiu aguardar e, lamentavelmente, na trota de turno, o outro médico, eu não sei quem, mesmo se soubesse, não iria falar, porque já se iria fazer conceitos e juízos de valor antecipadamente, coisa que não pode ser feita. Mas a dúvida fica, assim, eu lamento, porque, sabe, essa coisa de mandar a gestante para casa, isso acontece muito. E isso, isso enerva as pessoas. A própria gestante, como a família, fica preocupada, que a família quer logo ver a gestante internada, esperando, perto ali dos profissionais. Mas a gente sabe que o hospital público, a procura é grande, o espaço, aquela coisa toda, e aí não se dá o atendimento que a mãe gostaria de ter recebido. Isso é um outro problema, porque o SUS promete o atendimento. Se não está cumprido, se tem muita gente no hospital, o SUS, o hospital municipal, estadual, federal, que dê jeito. Mas, enfim, é um assunto que vai ficar, vai ficar, certamente, correndo na justiça. Eu tenho outros casos. Outro dia eu fui visitar, a questão de três anos atrás, dois anos atrás, eu fui visitar uma gestante que estava internada num hospital privado aqui de Porto Velho, já fazia um ano, resultado de parto mal feito na maternidade de Mãe Esperança. Eu conheço a matéria, conheço tudo. Agora, eu conheço também a doutora Marilena Penati. Eu sei que ela é uma grande profissional, porque eu a conheço há mais de 30 anos. E uma mulher que tem a preocupação, tanto é que me ligou hoje, dizendo, eu quero falar. E, obviamente, e o que me chamou mais atenção, no dia em que ocorreu a morte do bebê, ela havia tomado uma decisão de procurar a imprensa e ela mesmo anunciar a fatalidade acontecida no hospital. E aí, lamentavelmente, ela acabou sendo aconselhada por colegas, enfim, pessoas dentro da secretaria da maternidade, para não fazer, esperar os acontecimentos. Certamente, se ela tomasse a atitude que ela queria ter tomado, que ela julgou-se a mais prudente, porque comunicação é assim, se você pudesse adiantar a crise, você vai ter uma crise muito menor e aí ela acabou não fazendo aquilo que ela queria ter feito e que deveria ter feito e aí a matéria veio como uma bomba. E aí, os desencontros, tentamos falar com ela, não houve a busca, alguém disse assim, não, manda e-mail para cá, ora. A casa pegando fogo e você vai mandar e-mail para o bombeiro? Não é possível. Mas, enfim, o objetivo aqui é a gente trazer a verdade sem fazer com que a injustiça prevaleça. Agora, isso serve de lição para todos, para todos. Muita atenção. Eu sempre disse aqui, a maternidade, mãe esperança, é o lugar em que as mães podem ir tranquilamente levar os seus bebês e ir lá ganhar os seus bebês. Não precisa ter medo, não precisa ser trauma. Agora, sempre um olho no gato, outro olho no peixe. Mas, enfim, eu me dei por satisfeito pela explicação, a doutora Marilena me pareceu muito convicta de que não houve omissão, mas uma investigação certamente não fará mal nenhum até para dar legitimidade à defesa que ela fez dos seus profissionais e do seu hospital.